Bom, essa aqui é a cachoeira do padre Deu pra ver aqui que mexeram na cerca A cerca agora é bem estreitinha, cheia de arame farpado Antigamente era um arame liso Uma placa de proibir a entrada E agora só dá pra ver ao longe a cachoeirinha ali Eu não vou nem criticar porque o pessoal vem Faz uma bagunça do caramba, deixa lixo Então meu, se eu fosse o dono do terreno, acho que eu faria o mesmo Por causa de alguns, outros tem que pagar a conta É isso aí, hoje é um dia fresco de janeiro Seguir meu trajeto aqui Um abraço e até mais